A Associação Académica de Coimbra venceu a Taça de Portugal de Pulo por equipas ao vencer na final a equipa principal do Gastro Madeira por 3-1. O Sporting Clube de Braga sagrou-se campeão nacional de Pulo por equipas ao ter conseguido terminar na primeira posição a fase final do campeonato, seguido pela equipa principal da Gastro Madeira. Ambas as provas decorreram no Hotel Golfmar, no Vimeiro. A seleção de Portugal de Pulo, constituída por Henrique Correia, António Neves e Manuel Pereira, sagrou-se campeão europeu de Sénios que decorreu na Áustria. A nível individual, Henrique Correia sagrou-se campeão europeu Sénior de Bola 9 e Bola 10. O Sporting Clube de Portugal, constituído por Joaquim Alves, Jorge Tariaga, Franz van Kuyk e Frederic Codron, sagrou-se campeão nacional de Carambola a 3 tabelas ao vencer a final 6 que se realizou no Ginásio Clube do Sul em Almada. O Sporting esteve ausente durante a competição, durante alguns tempos, não nos podemos representar ao melhor nível e, por motivos vários, este ano resolvemos, que não fazem agora, não será um motivo para dar uma explicação detalhada. Nós, este ano, regressámos à competição, aliás, foi lamentável durante anos que nós não apresentássemos a melhor equipa e resolvemos regressar à competição. Jogámos e é sempre bom jogar e ganhar. Essa aposta do Sporting é para manter para os anos futuros? Vamos ver, vamos ver como as coisas decorrem, porque, da forma que nós regressámos, jogámos limpos, não tivemos o mais pequeno problema com ninguém, nem com árbitros, nem com jogadores, nem com nada, correu-nos tudo bem, as pessoas receberam-nos extremamente bem. Jogámos do ponto de vista desportivo e um dos motivos que nos levou a abandonar, de certa forma, a modalidade foi, de facto, coisas extra-competição. Eu penso que com estes jogadores seria possível fazer bastante melhor. Nós não tivemos, tivemos sorte que o tempo é para a praia, mas não tivemos sorte que o tempo para jogar ao bilhar, é demasiado quente, o que diminuía as capacidades dos jogadores, sabendo até por experiência que a maior parte dos jogadores, felizmente vimos alguns jogadores jovens, mas muitos de nós já temos alguma idade e é difícil de suportar durante tantos dias seguidos uma temperatura destas, que eu penso que não é o clube em causa que tem culpa, a culpa eventualmente de São Pedro, mas é bom para as pessoas irem para a praia, para jogar ao bilhar, não, talvez fosse bom pensarem em fazer esta prova na altura do ano, em que não corressemos esse risco, porque penso que os jogadores tiveram um nível técnico, iria ser bastante melhor. Sim, senhor, muito obrigado. O Futebol Clube do Porto conquistou a Taça de Portugal de bilhar às três tabelas pelo quinto ano consecutivo, depois de bater o Leça Futebol Clube na final da competição, que se realizou no Dragão Caixa. A equipa vencedora alinhou com Rui Manuel Costa, João Ferreira, Santos Oliveira e Alívio Jorge. Aplausos 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 Disputou-se no mês passado de julho, no Porto, uma das etapas da Taça do Mundo de bilhar às três tabelas. Mais uma vez, a Federação Portuguesa de Bilhar entregou ao Futebol Clube do Porto a organização da prova que decorreu no Dragão Caixa. Na prova, que registrou recorde de participações, estiveram em ação mais de 200 jogadores, entre os quais algumas dezenas portugueses que ao longo da semana procuraram um apuramento para o quadro final. Vemos aqui Alívio Jorge, vice-presidente e atleta do Futebol Clube do Porto, diretor do torneio. Estiveram presentes todos os melhores jogadores do mundo. Portugal esteve representado no quadro final através de dois wild cards atribuídos a dois atletas do Futebol Clube do Porto. O campeão nacional Rui Manuel Costa, que viria a alcançar uma brilhante vitória nos 16 aves final frente a um dos muitos coreanos presentes, sussubrando depois perante Thoriborn Blondahl, o sueco que viria a ganhar o torneio. O outro português em prova foi o jovem João Ferreira, que ainda há poucos meses conquistou a medalha de bronze no campeonato da Europa de Júnior e que desta feita foi afastado nos 16 aves de final. Aqui, algumas imagens das meias finais da prova em que, curiosamente, três dos quatro atletas envolvidos representam o Futebol Clube do Porto. O já referido sueco Thoriborn Blondahl que derrotou o holandês Dick Jaspers e ainda o espanhol Daniel Sanchez que defrontou o coreano Wang Young e com o qual viria a perder. Refira-se que o espanhol representa o Futebol Clube do Porto há cerca de 20 anos. Na final, tivemos então Blondahl contra o coreano Wang Young. Acusando a pressão de disputar a sua primeira final e logo perante Blondahl de muito habituada a estas andanças, o coreano nunca conseguiu exibir a qualidade até então demonstrada tornando-se presa fácil para o sueco. Em ação, podíamos ver também a jovem árbitra Ana Catarina que fez uma arbitragem sem reparo. Acompanhol 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 MÚSICA Sempre muito público presente que por vezes encheu o pavilhão. Público conhecedor e a vibrar e a aplaudir os lances mais espetaculares que os jogadores iam executando. MÚSICA Depois de um início muito cauteloso e defensivo por parte dos dois jogadores, em que o coreano conseguiu equilibrar a partida, como se pode ver no resultado de 12-13, o sueco viria a embalar, tendo o coreano conseguido apenas mais uma canambola até ao final do encontro, que viria a terminar com uma vitória retumbante, com um resultado muito desequilibrado, 40-13 a favor do sueco que efetuou uma segunda parte verdadeiramente demolidora. Aqui o sueco a finalizar a partida e a comemorar mais uma vitória na Taça do Mundo. A cerimónia do pódio com Sánchez e Aspers no terceiro lugar, Piong em segundo e Vlondal no lugar mais alto do pódio. O presidente Pinta Costa, um grande apoiante do bilhar, aqui a cumprimentar os atletas, três deles seus jogadores. O pavilhão completamente cheio. E até para o ano, para uma nova edição da Taça do Mundo. Não havendo espírito de equipa e não havendo um bom espírito de grupo, as pessoas não se juntam à volta do mesmo sítio. Não há muita asia dentro do nosso grupo. O que eu noto é que, acima de tudo, é a união das pessoas. Eu evoluo bastante, noto que é diferente jogar com os amigos do que jogar a Pedraza. Não acreditava que, passado um ano e meio, jogasse como me jogo agora. Aprendi muito. Este ano queria subir a divisão. É um dos meus sonhos, ficar em primeiro. Eu, desde que jogo pool, aprendi que os adversários podem chegar até aos 4. Mas só acaba aos 5. Eu percebo que tenho o jogo ganho quando me apreta sem meter a branca. A divisão, estamos na primeira. Subimos o ano passado da segunda distrital para a primeira divisão distrital. Foi uma época que nos correu acima das nossas expectativas. Como em qualquer desporto, por equipas, há sempre altos e baixos ao longo da época. Mas, com a equipa que temos, conseguimos ultrapassar esses baixos que tivemos durante a época. E conseguimos o objetivo principal, que era ser campeões destitais da segunda divisão. Deve ser o jogador menos titulado das equipas, mas todos mais entusiastas, que é importante. E acho que comecei a jogar essencialmente porque percebi que a maneira como se jogava em Portugal estava completamente errada. E, portanto, aquela história de ir ao buraco e tirar bolas, é uma coisa que não existe. O clube foi um desenvolvimento da nossa iniciação. Começámos a jogar pela brincadeira, com oito atletas, há seis anos. E, passado dois anos, formámos a nossa associação, já com 16 atletas. E, depois, tem havido um crescente e temos hoje perto de 50 atletas a representar a nossa associação. Eu, há seis anos, não sabia que existia a Federação Portuguesa de Bilhar. Foi um amigo meu, que faz parte da minha equipa, e que foi o grande influenciador disto, que foi o José Esperança, que fez com que nós fizéssemos uma equipa. E nós tínhamos uma ideia de que éramos muitos bons jogadores, alguns deles, porque nós vivíamos num círculo fechado. E, quando entrámos na Federação, vimos que havia um mundo para descobrir. E estamos a tentar descobri-lo com algum nível. Estamos a subir o nosso nível de competição. A nível individual temos nas três divisões, primeira, segunda e terceira. Por equipas temos primeira e segunda, que este ano não tivemos equipas na terceira divisão. A equipa mais recente que eu tenho começou o ano passado a jogar. E são jogadores que andam na média dos 20 anos. Nós, já com mais uma idade, temos o presente de jogar, mas temos que dar um espaço aos mais novos. O Português é a nossa vertente mais forte. Porque foi onde nós começámos. Nós já fomos três vezes campeões de tritais. Já ficámos em oitavo lugar a nível nacional, por equipas. Já não vou falar nos individuais. Temos um oitavo nacional e um vice-campeão da segunda divisão. Portanto, não andamos aqui para ver passar o comboio. Eu sou o Nelson, o Ed Coates de Senuker em Portugal. E este é o Diogo Badal. Vamos estar com vocês a tentar demonstrar ações que são essenciais para o desenvolvimento de um jogador de bilhar. Hoje vamos falar de tacadas e de saídas naturais da bola branca. A tacada é o elemento-chave de um jogador de pulo. A tacada resulta de um fator mecânico, que consiste no braço direito estar vertical e solto no movimento do taco. E de uma posição na mesa que segura o taco. E essa posição denomina-se de bridge ou de ponte. A movimento de tacada tem que ser solto, tem que estar fluido e tem que ser ao mesmo tempo consistente. A soma desses três fatores é que provoca uma entrada de bola e uma reação na bola branca digna de um bom efeito. As saídas naturais da bola branca são três e são criadas ao acertar na linha central da bola branca. Uma saída de stand shot, é uma bola parada. Uma saída top spin, em que a branca tem movimento à frente. E uma saída de screw shot, em que a bola branca é puxada de novo para o jogador. Estas tacadas são feitas de três formas completamente distintas. Ao acertarmos no setor superior da bola branca, a bola branca ao acertar na bola objeto, tem tendências a seguir essa mesma bola. Ao acertarmos na zona inferior da bola branca, a bola tem sempre tendências, ao acertar na bola objeto, de voltar de novo para o jogador. E por fim temos o stand shot, que é considerada a saída natural da bola branca, em que a bola, ao acertar na bola objeto, ela para após esse mesmo contacto e fica imóvel. A combinação destas três tacadas e destes três movimentos permitem ao jogador obter um controle sobre o pulo e sobre a bola branca. A combinação destas três movimentos permitem ao jogador obter um controle sobre o pulo e sobre a bola branca. Disputou-se no passado mês de julho, no Hotel Golfo Mar, no Vimeiro, as fases finais de pulo feminino, Taça de Portugal e Campeonato Nacional de Equipas, onde estiveram presentes as melhores equipas portuguesas, apuradas de forma zonal, norte, centro e região autónoma da Madeira, para poderem chegar a esta fase de disputa dos títulos nacionais. Tanto a Taça de Portugal como o Campeonato Nacional foram disputadíssimos, contando com a dobradinha do Futebol Clube do Porto, que foi irrepreensível em ambas as provas. Estiveram presentes, entre outras equipas, o Futebol Clube do Porto, a Associação Académica de Coimbra, o Sporting Clube do Braga, o Pool Fiction de São João da Madeira e o CDCRCTT do Funchal. Neste evento participaram algumas das melhores atletas nacionais, com principal destaque para Sara Rocha, da Associação Académica de Coimbra, e Vânia Franco, do Futebol Clube do Porto, habituais vencedoras dos campeonatos nacionais individuais e titulares da seleção portuguesa. Neste ano estiverem presentes, igualmente, algumas das melhores atletas europeias, em virtude da aposta feita pelos clubes na conquista destes sertãos, principalmente o Futebol Clube do Porto e a Associação Académica de Coimbra. Por parte do Futebol Clube do Porto, alinharam, além das portuguesas Vânia Franco, Inês Silva e Sérgio Queiroz, a melhor atleta búlgara, Cristina Zlateva, e a titular da seleção alemã, Cristina Chagano. Enquanto que a Associação Académica de Coimbra contou com as portuguesas Sara Rocha, a Ana Oliveira, Vanessa Simões, Janine Santos e a austríaca campeoníssima Jasmine Oshan, que conta com um palmarés mais recente, o número 1 do ranking europeu e o título de campeã do mundo disputado na China. Estavam lançados os dados para excelentes partidas e se poder desfrutar do melhor pulo feminino. Se na Taça de Portugal, a final entre o Futebol Clube do Porto e a Associação Académica de Coimbra só foi decidida nos penaltis, depois de um empate a 2, no Campeonato Nacional esperava-se nova dose de emoção e incerteza quanto ao desfecho final. Acompanhando o jogo entre Cristina Chagano e Janine Oshan, seria a partida decisiva, uma vez que Dani Franco tinha ganho em bola 8, 6-4 a Ana Oliveira. Em bola 9, Sérgio Pereira perdeu 4-7 com Vanessa Simões e em bola 10, Sara Rocha não conseguiu fechar a sua partida, quando o resultado estava em 5-5, permitindo que a atleta búlgara fizesse pender o resultado a seu favor. Nesta altura, Jasmin Oshan tinha a responsabilidade de empatar, porque a Académica não tinha cedido qualquer jogo em todos os confrontos. vencendo todos por 4-0, enquanto que o futebol clube do Porto tinha permitido ao Sporting Club Braga uma vitória. Assim sendo, a Académica levou vantagem e o empate servia para a atribuição do título. driven nesta gallery com psicológica, Após algumas jogadas de belo efeito, a marcha de marcador ajudava a incerteza quanto ao resultado final. Na verdade, quando todos esperavam que o resultado evitasse a vitória de Jarmine Oshank, uma colocação menos conseguida deixa um lance difícil e a campeã do mundo acaba de falhar a bola 5. Atenção subiu, mas Cristina Chagán não vacilou e acabou por vencer a sua partida por 7-6, permitindo dessa forma a dobradinha ao futebol com o Porto. A entrega dos prémios permitiu observar o bom ambiente e a boa disposição que envolvem a modalidade do povo menino em Portugal. Sorrisos brilhantes de quem vence. Parabéns ao futebol com o Porto pela dobradinha conquistada e honra à académica digna vencida. Qualquer das formas pensamos que o grande vencedor deste evento foi mesmo o pulso menino. Parabéns ao futebol com o Porto pela dobradinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri